Oi gente, tudo bom com vocês? Sim, né? Se não tá, vai ficar. Sempre tem que estar bem. Ou pelo menos a gente acreditar, né? Bom gente, eu fiquei acho que dois ou três dias sem postar contos de vovó, né? Mas é que meu celular deu pane, 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 pane. Eu acho que ele tá achando que ele é tão antigo quanto eu, porque não quer passar vídeos, não sobe vídeo de jeito maneira. Tudo pra ele é um sacrifício. Eu vou tentar fazer subir esse vídeo, né? Vamos ver se deixar um pouco menor pra ver se vai. Eu devo ter perdido uns quatro vídeos já, de ontem de ontem pra hoje. Então gente, vamos ver se eu consigo passar esse. Então vamos lá. No contos de vovó. Eu não sei o título ainda, mas já eu dá um clarão aqui, eu lembro e falo um título pra vocês. Então vamos lá. Aí era uma construtora e tinha o dono, que era o grandão, né? Que ficava no escritório, os pedreiros, os ajudantes e um que comanda. Eu não sei o nome dele, mas é construtora. É o cara que recebe a ordem do chefão e passa pros outros. Fica ali no acompanhamento, vê se tá tudo certo, acompanhando os projetos e tal. Aí esse senhor, esse homem trabalhou um tempo, muito tempo nessa empresa, ó. Trabalhou muito. Aí perto de se aposentar, um ano pra se aposentar, ele já entrou em desespero. Ah, porque eu vou me aposentar, eu vou me aposentar, eu vou me aposentar, eu vou viajar não sei pra onde que eu vou ficar em casa vendo jogo, assistindo futebol, comendo pipoca e papapá, papapá. Aí o tempo foi passando. Passou o tempo, passou o tempo. Quando faltava três meses pra ele se aposentar, aí ele pegou, tava lá na construção lá, né? Aí tava vendo um terreno novo. Aí o domo, que ficava no escritório, que trazia os projetos pra ele, vinha lá e falou pra ele assim, é, eu trouxe um projeto pra você novo e esse projeto, acho que leva uns seis meses pra você ficar pronto. Ele paralisou, né? Ele ficou olhando pro homem assim, tipo, que vontade de falar pra ele, que eu vou sair de férias daqui. Vou sair, vou me aposentar daqui a três meses. Eu já tava até correndo atrás de papéis. E ele ficou muito ponto da vida, né? Aí ele, que droga. Aí não respondi o chefe, porque ele trabalhou anos e anos e anos nessa empresa, não respondi. Mas tá xingando por trás, aquelas pessoas que não falam. Ok? Aí o homem foi embora e ele ficou lá, que droga, que droga. E eu vou me aposentar. Isso vai levar seis meses. Ele tá querendo que eu trabalhe mais três meses aposentado. Já trabalhei até hoje. O que que eu vou ficar trabalhando mais esse tempão aposentado? Começou a construção da casa. Aí começa o alicerce, né? Como vocês sabem, os pedreiros lá. Aí os pedreiros começaram a fazer a casa e tal. Aí um dos pedreiros reparou que os tijolos, uns eram maiores e uns menores, assim. Tava meio que... Deve ter comprado coisa de refugo, né? Aí o pedreiro foi falar com ele, né? Falou, ó, não vai dar pra pôr esse tijolo, não. Vai lá na empresa, troca esse tijolo, pega tudo igual, porque senão isso não vai ficar bom. Ele falou, ah, que? Pode pôr esse mesmo. Vou ter trabalho de voltar lá, perder tempo. Não, põe esse mesmo. Não, mas vai ficar esquisito, quer uns grandes e uns pequenos. Não, 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 não. Pode tocar esse mesmo. Põe esse. Aí vai, constrói a casa. Construindo a casa e tal, era um sobrado e vai e vai. Aquela casa ficou bem estranha depois de pronto. Aí começou. Ah, e o telhado? Aí o telhado tava meio estranho. Aí o rapaz veio lá e falou pra ele roubar o telhado. Ele falou pra olha, esse telhado aqui, tá vendo essa calha? Tá fora de ordem. No projeto não tá assim. Se eu fizer assim, isso vai, vai cair na parede. Eu acho legal você conversar lá com a pessoa que faz o projeto lá, né? Eu não sei quem é agora. Pra modificar isso. Aí ele falou assim, não, pode tocar do jeito que tu. Ele falou, não, vai cair água na parede. Ele falou assim, não faz mal, pode tocar. Ele não ficou, me segurou aqui mais três meses? Não. Toca, toca, toca. Tá bom. E assim foi, gente. Tudo que não dava certo. E o que os pedreiros falavam pra ele, ele falou, não, faz assim mesmo. Não, eu tô com pressa, pode tocar assim mesmo. Aí piso. Aí o pedreiro veio e falou pra ele, ó, vem umas caixas de piso aqui que não tá de cor diferente e é melhor a gente trocar isso. A gente sempre tá fazendo casas diferentes e aqui deve ser sobra. Aí ele falou assim, como assim diferente? Ele falou, ah, tem branco, tem cor de madeira, tem isso. Ele falou, não, põe tudo aí. Põe onde que der, você põe, põe onde, põe uma sala de uma cor, um quarto de outro, não faz mal. Pode tocar. Ele falou, mas vai ficar muito feio. Ele falou, vamos cuidar só da fachada. O resto a gente toca. Tá bom. Aí o pedreiro, muito puto, ajudando, só vendo aqui. Ele falou assim, nossa, esse homem nunca foi assim, né? Aí foi, gente, que ele acelerou tanto o trabalho, tanto pra não ter que parar, que ele, quatro meses e meio ele já tinha terminado, que duraria seis meses. Ele já tinha assinado os papéis e tal, mas não tinha saído. Aposentado de vez. Aí, ele, quatro meses e meio pronto, ele pegou e ligou. Ligou pro patrão, o gerente, o dono lá que ficava lá no escritório. Aí dá pra você vir aqui? Aí ele falou assim, ah, eu vou dar um pulo aí sim. É que a gente já terminou a casa e tal. Nossa, já, vocês foram muito rápido. Aí ele pegou e falou assim, então, a gente já terminou e eu queria que o senhor viesse a casa pra me poder entregar, pra me poder ir embora, né? Que a minha ponta do dia saiu. Aí eu falei, ah, tá, eu vou. E o homem não pôde vir naquele dia. À noite, naquele dia, quando ele chegou em casa, ficou ligando pro homem. Ligando, 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 ligando. Aí conseguiu falar com o homem, o senhor não vai lá ver a casa? Aí ele falou assim, ah, eu vou sim. É que eu tive um imprevisto, não deu pra ir, tá bom? No outro dia, o homem não veio o dia inteiro. Aí quando foi a noite, ele de novo ligando pro homem, ó, o senhor não vai vir ver a casa? Eu preciso ir embora e tal, né? Aí o homem pegou e foi. Foi. Três dias depois que ele já tinha acabado, o homem foi lá pra conversar com ele. Aí o homem chegou, a fachada ele conseguiu deixar razoável, mas o resto tava uma coisa horrível. Mas como o homem tava tão acostumado com o serviço dele, que era muito bom, olhou a fachada, tá bom, então tá bom a casa, né? Aí o homem foi lá, olhou a fachada e falou, ah, tá bonito. Aí ele pegou, o homem pegou e falou assim, o senhor vai se aposentar? Ele falou, não, já me aposentei. Falta um mês e meio, eu tô trabalhando um mês e meio já, né? Falando com o homem sem sair, por causa que eu tinha que entregar o serviço pro senhor, né? Aí ele falou, ah, então tá, ó, tá, essa aqui é a chave da sua casa. Aí ele ficou olhando pro homem assim, não, a gente tá dando essa chave, essa casa pro senhor, pelos serviços prestados, a gente tá agradecendo por tudo que o senhor contribuiu com a gente, nascer de chegar daqui até hoje. Isso aqui é só um pequeno agrado de tudo que o senhor fez pela gente, mas a gente resolveu que daria essa casa pro senhor. Não merece nem comentário, né, gente? Como assim? Uma pessoa que era excelente, profissional, que fazia tudo muito perfeito, a casa dele ficou madrada. O que que ele ia falar? Não quero, porque essa casa tá toda feita nas coxas? Não dava, né? Ele teve que assumir a casa do jeito que tava. Aí você vê, né, gente? Fez, fez tudo certinho. Ele era um bom funcionário, perfeito. Na última casa, por causa da aposentadoria, ele fez cata. Valeu a pena. Esse não valeu mesmo. E foi uma bela, uma lição pra ele, não foi? Pelo menos fizesse com amor, mas não fez, né? Fez com raiva. Bom, gente, essa é a história que eu queria deixar pra vocês hoje. Eu vou deixar o vídeo pequeno, porque como eu falei pra vocês, eu tô com um problema no meu celular. Ah, mas ele também é arcaico, tem quase a minha idade, então tá ali, ó, tudo certinho, né? Mas você vai funcionar. Vai ter que subir esse vídeo. Agora eu vou falar com o celular. Aí pronto, né, vocês vão me internar, porque agora eu falo com o celular, né? Daqui a pouco eu tô dando nome pro celular. Bom, gente, é isso aí. Obrigada, tá? Obrigada mesmo. Fiquem com Deus. Deus abençoe vocês. Obrigada por estar me acompanhando. Desculpa por ter demorado tanto pra pôr esse vídeo. Quer dizer, sim, é que ele vai subir, né? Então, obrigada, tá? Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Que meu Deus interior, salve o Deus interior de vocês. Beijos com Deus. Tchau, tchau, tchau. Beijo, beijo, beijo.